Música Fala rapaziada, começando aqui mais um vídeo no canal, tá ligado? Pra você que não é inscrito e pra você que não me conhece, eu sou o Biel, tá ligado? Vivo aqui na América, mostro minha vida pra vocês aqui nos Estados Unidos Sempre dando as dicas, sempre fortalecendo, ajudando vocês e a mim também Então rapaziada, se liga, esse aqui é o gatinho parceiro Que mano, toda vez que eu chego em casa de madrugada ou enfim, a hora que ele tá aqui Ele me segue até a porta de casa e fica mano querendo entrar, tá ligado? Fica aminhando a madrugada toda, pedindo sei lá se ele tá pedindo ajuda, enfim, irmão Eu só não posso colocar ele lá em casa porque eu tô tentando trazer minha cachorra do Brasil E assim que eu conseguir, infelizmente ela não é acostumada com nenhum bicho Ela sempre foi ela e meu passarinho e tipo, eles não se davam muito bem Mas um tinha respeito pelo outro, é verdade, é sério E quando ele voava, ela ficava tentando brincar, mas no canto dela Porque ela sabia que ele é brabo e ele dominaria uma coisa no canto dele Então rapaziada, não tem como eu colocar um gato dentro de casa se eu não vou poder ficar, entendeu? Então o que eu vou fazer? Tem uma parada de adoção aqui na rua E eu vou ligar pra lá e vou saber como é que faz Vou me informar melhor pra tentar levar o gato pra lá Ele tá todo machucado, mas pelo que eu já vi também, ele fica brigando com outros gatos aqui Ele não é muito bonzinho não, só o que aparenta ele lá, olha Que fone, né? Tchau, amigão Tchau Dá um salve pra galera Dá um salve pra galera, ele vem, ó gente, ele vem Então rapaziada, agora eu tô indo, tá ligado? Vou lá pra casa do Renan, um parceiro meu Já mostrei pra vocês aqui no vídeo ele Melhor que a gente boa Vou cololar, a gente vai jogar um FIFA, trocar uma ideia E vamos que no caminho eu converso com vocês No caminho na verdade não, né? Porque eu tô de moto e eu ainda não comprei o fone lapela pra colocar Mas eu vou comprar e vai ficar top, vou pilotar e falar com vocês Beleza? Então vamos com nós, rapaziada Botei a GoProzinha aqui no peito Dá um steakzinho na estrada E vamos, fio! Então rapaziada, acabei de chegar aqui Um amigo mora mal, filho, ele lá Porra, vai morar mais alto no inferno, maluco Meu Deus do céu, filho Mano, como eu já sou de casa, eu já vou sair invadindo o bagulho Porque eu sei que vai tá aberto, né? Acho que não Qual é? E aí, mano, pra morar perto de Deus, bota mais alguns andares no bagulho, filho Porra, já cheguei cansado já, mano Só reclama, mano Só reclama, eu quero dormir, mano E aí, Renanzinho? Se tu me convida pra tua casa Fala, velho Se tu me convida pra tua casa e tá dormindo, parceiro? Comprou esse arma pelo menos, né? Tu não é maluco? E aí, cachorro, levanta, caralho Eu não comprei já Tu nem trampou hoje, mano Vamos lá comprar Vamos lá comprar Vamos Te dei o dinheiro pra tu comprar? Então, rapaziada, ó A gente já jogou um FIFA aqui agora, tá ligado? Agora a gente vai sair pra ir lá no posto Vamos comprar a Cierva lá, mano Comprar uma parada pra dar comigo Que a gente tá cheio de fome E vamos continuar aqui jogando FIFA Mano, o assunto de hoje A gente queria trocar ideia com vocês Falando Muita gente tá me perguntando ultimamente aí Muita gente mandando mensagem Se dá pra morar nos Estados Unidos Sem o inglês, tá ligado? E, mano, eu tô aqui com os parceiros Um fala inglês, o outro fala mais ou menos O outro acho que não fala Mas desenrola, tá ligado? E eu vou pedir a opinião deles também, tá ligado? Eu vou pedir a opinião dos caras também Pra ver o que eles vão falar, tá ligado? Então vamos lá, vamos com o nó no posto E lá a gente vai trocando ideia Valeu, Phil! Então, rapaziada, chegamos aqui agora, tá ligado? Ei, mano, Renal Vamos jogar um FIFA, cachorro? Vamos jogar um FIFA, vamos que eu vou te dar um palmo Mano, então tipo assim, rapaziada Cheguei aqui agora na casa dos moleques, tá ligado? Então, mano, tipo, é o que o Luquinha falou, velho Tá muito limitado, tá ligado? Muito limitado Então, mano, eu, tipo Eu vou contar a minha experiência pra vocês Eu cheguei aqui e não falava nada em inglês, tá ligado? Tipo, sabia só os números Então, tipo assim, a minha experiência foi o seguinte Eu cheguei e não sabia falar nada em inglês Mas, mano, eu não morri de fome, tá ligado? Eu tenho que ser empenhado, eu tenho que tentar Mano, se ficar com vergonha, não vai fazer nada Não vai arrumar nada, tá ligado? Então, mano, dá pra você viver aqui sem o inglês? Dá, mano Mas, tipo assim, você fica um pouco limitado De não ter aprendido, tá ligado? Você tá no país dos caras Você é obrigado a falar, mano Se você ainda não sabe Você tem que ter a obrigação De pelo menos querer aprender E, tipo, e aprender, tá ligado? Então, mano, eu falo pra vocês Eu, mano, não sei falar inglês ainda Mas é uma parada que eu botei na cabeça Que eu vou aprender de qualquer jeito Se eu não aprender esse ano Esse ano, tipo, no final do ano Eu já quero estar, mano, bem Pra início do ano que vem Já tá suave, tá ligado? Mano, eu não vou morrer de fome Eu sei me desenrolar Sei fazer não desenrolar da forma que é necessário Da forma que, tipo, tem que ser, tá ligado? Mas, dá pra desenrolar Dá pra ir levando E aí, Luquinhas? Fala, Tu Pô, eu acho que você tinha que melhorar o seu inglês Mano, tô aqui com o parceirinho Renanzin, tá ligado? Renan, dá quanto tempo aí, viado? Dá o papo Quatro anos, quatro anos e meio, mais ou menos Fala pra rapaziada aí do inglês, mano Dá pra, tipo, ir lá pra porreço Do inglês é necessário Tem que estudar Não tem como Tem que aprender Porque você vai precisar muito aqui Muito Pra qualquer tipo de coisa Pra pessoa que tá vindo agora sem saber Sem saber nada, velho Ah, vai conseguir se virar Lógico, morrer de fome você não vai Mas, tem que ter Tem que aprender Você vai estar no país dos caras Tem que aprender É lógico, não tem como E, tipo, tu quando chegou Tu falava bem? Como é que tu fez? Ah, mais ou menos Falava mais ou menos Daí eu fui pra um emprego Que eu precisava falar Daí eu aprimorei mais um pouco E agora tô aprimorando Aprimorando mais E é isso aí E essa língua é difícil de aprender Mas tamo aí Mas também quando aprende, né? Quando aprende também rola suave E bagulho de trabalhando? Pra quem, tipo, não tem inglês, tá ligado? Tipo, quer vir agora de maluco Pra comprar, passar as semanas que vem E tô chegando E aí? Ah, é meio difícil Porque tem uns trabalhos aqui Tem, tem, tá ligado? Se procurar, tem Se procurar, tem Mas não é o tipo de trabalho Que você tá achando Que você vai trabalhar É, tipo, eu entendi É, tipo Entendeu? É porque, mano, é o que eu falo pra você Já falei isso num outro vídeo A rapaziada do Brasil, mano Acho que o bagulho aqui é fácil É mão a mão E não é, jamais É muito difícil Mano É louco É tipo assim Lógico, o bagulho é louco É anuelo aqui Os caras Eu tenho uma noção Que uma galera pensa lá Tipo, pô, você tá morando na cidade de mão a mão Tá morando nos Estados Unidos Tá de boa Viado, bagulho é louco Bagulho é louco Então, tipo assim, mano Tá achando que vai vir pra cá Que é moleza? Não vem, mano Nem vem, fica em casa Com a tua mãe aí Com a mamãe bancada Porque, mano É empregada, aqui não tem empregada Aqui não existe empregada Aqui não existe nada, mano Papo reto Você faz tudo Mano, eu saí de casa Morava com a minha mãe Minha mãe pagava minhas contas Até, tipo, sete meses atrás Cheguei aqui, tô morando sozinho Tenho que pagar meu carro Minha moto Meu aluguel, minha internet Mano, você Conta de luz Conta de luz, internet Fazer comida Meu irmão Tipo Lava roupa, secar roupa Tipo, eu olho, sete meses atrás Mano, o bagulho era totalmente diferente, filho É Tá ligado? Eu não que imaginava Que eu tava aqui assim Não, lógico Mas é o que eu falo pra vocês Mano, é muito trampo, filho É muito trampo É muito Cês não tem noção, mano Papo reto Tipo, o que ele tá querendo dizer é o seguinte Você sem o inglês Você vai arrumar o quê? Construção Construção Você vai construir isso Eu já falei isso pra vocês Construção, outlet Outlet Trabalho em algum lugar brasileiro Mas é difícil E daí você vai fazer o quê? Você vai ganhar pouco E você não quer ganhar pouco Aí você vai querer o quê? Procurar um melhor Aí você não vai achar Aí vai ser Porque você vai precisar do inglês Aí vai ser a hora que tu vai fazer assim Caraca, mano Eu preciso do inglês, mano Por que eu não falo inglês? Porque Aí tu vai pensar na tua tia lá Cinco anos Ela tá falando Eu pago o curso de inglês pra tu E tu não quis Não é, mano? Não é, velho? É, exato Mano, a minha tia Daqui a pouco ela vai assistir E vai mandar mensagem, filho Mano, minha tia falava Eu pago o curso de inglês pra você Estuda É não, tia Não gosto de inglês, não Aí, ó, filho Meu maior arrependimento, filho Não vai precisar muito Então, tipo assim, mano É tomar vergonha na cara Eu digo mesmo, mano Para de reprocrinar Deixar as paradas pra depois Por que que você vai deixar pra depois E você pode fazer agora? Eu tô falando pra vocês Mas eu mesmo não faço, tá ligado? E, tipo, é parar de reprocrinar E, mano, começar a estudar E é isso Então, tipo, hoje em dia Tipo, eu preciso do inglês, tá ligado? Mas, mano Eu não vou morrer de fome Se eu não aprender amanhã Talvez é um ponto até negativo Porque se eu precisasse tanto Eu já tinha aprendido É, não precisa Até quando você precisa É, só problema Exato, é, exatamente Então, tipo assim, rapaziada Foi mais ou menos pra vocês entenderem O vídeo hoje não foi muito grande, tá ligado? Tô aqui com a rapaziada Mas vai continuar jogando FIFA Vou mostrar um pau Que eu vou dar neles aqui agora Faz nada Vai, vai, filho Aguarda, aguarda Então, mano Tá aqui com o look Com o look aqui Vai ser dois contra dois O bagulho vai rolar Solta aqui agora, filho Gostosinho na azeite, pai Então, tipo, vamos lá E vamos ver o que vai dar Esse joguinho aí, filho É nóis? É nóis Mano Tá doido, tio Ó, Renanzinho aqui, Renanzinho Representa o bagulho, hein, mano Agora tá pegando no botão Agora tá pegando no botão Vai tomar, vai tomar Não chora não, hein, parceiro Tá 2x0 ainda, filho Não chora não, que 2x0, filho Ah, já virou Ih, tu tá, mano Tá louco, filho Mano, os caras vão tomar ali um piau Vou filmar pra você E depois vai Ai, tá chorando, chorando Vou filmar Vai pro YouTube, filho Qual time, meu cachorro? Atlético de Madrid Que não vai pegar o Griezmann Vai amassar os caras Anota aí, filho Pode anotar Anota Tomou no pau Começou 1x0 Olha, pode filmar Ai, tu só filma os teus gols Que gols É um troco duplo, filho Que cara que... Eu achei Segura, segura, rapaziada Eu sabia Pei 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 Tá tomando pau É isso, pai Depois perdeu toda, mano Pedi pra jogar comigo Perdi toda? Ah, velho Tá, enfim Não, não, não Vamos lá Vamos jogar junto agora Nós jogamos Eu ganhei duas Agora é ganhar desses dois aqui Ó, eu joguei com o Renan Ganhamos deles Eles dois jogaram E ganharam de mim Dele Agora vamos ver qual vai ser Vamos ver Vamos ver Então, rapaziada Acabei de chegar em casa A brincadeira lá do FIFA Rolou solta E tipo Todo mundo ganhou Todo mundo perdeu Eu perdi Eles ganharam Eu ganhei Eles perderam Então tipo Foi muito relativo Tá ligado? Mas enfim Voltar no assunto Foi brincadeiras à parte Eu digo pra vocês Assim, mano Que é uma forma De estudar inglês aí Já do Brasil, velho Sem gastar dinheiro Que tipo Você pega um vocabulário Você aprende a falar Você aprende Se você der continuidade Todo dia Pelo menos uma horinha no dia Então, rapaziada Eu estudava no Brasil Com uma série chamada Friends Tá ligado? Continuei estudando aqui no começo Tipo Você Eu aperto play Aí o que eu não sei Eu pauso Aí tô na televisão Aí eu pauso na televisão Eu tô com o celular na mão Aí eu vou e boto no tradutor A frase que aparece na televisão lá em inglês Legenda em inglês Áudio em inglês Mano, eu faço isso ó Várias vezes Vou pausando, pausando, pausando É chato pra caramba E eu faço isso ó Várias vezes Tipo Eu vejo o mesmo episódio Umas 3, 4 vezes No terceiro episódio Eu já tô tipo Play, tipo Direto, direto, direto Aí o que eu não entendo Eu vou lá e pauso Mas eu já entendo Tipo Muita coisa, tá ligado? Tipo Você vai aprendendo palavras novas É muito bom Então, rapaziada Assim O inglês é muito, muito importante E muito necessário Eu não sou fluente Tá ligado? Eu desenrolo E Mano Eu tenho que tomar vergonha na cara Estudar mais E você que tá vindo, mano Faz o que eu não fiz, tá ligado? Eu passo pra vocês, mano Que as vezes eu não fiz Ou que tipo Eu me arrependo de não ter feito Ou que eu tenho que fazer Enfim Já é pra vocês chegarem Tipo Com a base melhor do que a minha Então, rapaziada Estuda, tá ligado? Faz isso, mano Vai estudando inglês Vai pegando prática Se tem oportunidade de fazer o curso Faz Professor particular Faz Chegar aqui Tem oportunidade Faz um curso Tá entendendo? Porque aqui é muito brasileiro Então você não vai ter muita prática A não ser que você não esteja no meio de brasileiro Mas é muito, muito difícil Porque tipo Tu vai chegar Vai querer trabalhar Primeiros trabalhos são com brasileiros Certo, tá ligado? Vem Se você não tem inglês Vem Aprende aqui Oportunidade também tem Pra quem não tem inglês Mas muitas outras oportunidades Poderão vir Se você tem inglês, tá ligado? Então se você não tem Vem, arruma as oportunidades Que tem pra quem não tem inglês E estuda Porque quando você souber Ou começar a desenrolar Ou começar a tipo Ser bom Vai abrir outras oportunidades Que é aquilo que o Renan falou Aqui você tem trabalho Pra quando você não tem inglês Mas só que tipo Você vai querer ganhar mais Você vai ver outras pessoas ganhando mais Você vai querer ganhar mais E você não vai conseguir Porque você não tem Então tipo Aí você vai ser obrigado a aprender Tipo é a pior parte Ser obrigado, tá ligado? Então tipo Aproveita enquanto você pode Vai estudando em casa E meu irmão Mete bronca E vamos que vamos Então rapaziada Se você não é inscrito Se inscreva no canal, tá ligado? Deixa o like no vídeo Eu não sei inglês Tipo tô aprendendo Mas tento me virar Tô tentando Vou começar a estudar de novo Vou dar o gás Mano E vocês vão dar o gás aí também E vamos que vamos E rapaziada Pra quem tava me perguntando Tá aí o vídeo É nóis, fio Segue lá, ó Domingão ou sábado Já tem vídeo novo de novo no canal Valeu, fio É nóis Se você não é inscrito Se inscreva, mano, no Instagram Aqui ó Já segue lá Que vai ter coisa boa Mano, tem dúvida? Pergunta lá Segue, irmão Não deixa de seguir Que o bagulho tá como Eu vou começar a fazer mais história Lá pra vocês Valeu, valeu, valeu É nóis, fio Tchau Tchau